Dezembro e janeiro, geralmente, são os meses escolhidos por muitas famílias que querem um descanso, né, porque é período de férias. Para quem pretende pegar a estrada, a revisão veicular deve ser feita para garantir mais segurança às famílias e também a quem trafega nas rodovias. Tem uma reportagem aqui sobre isso, balança. Fim de ano combina com férias e viagens, mas para pegar a estrada para viajar sem fazer a revisão no veículo, não é uma boa ideia, mesmo que o carro apresente boas condições e esteja funcionando tudo normalmente. A manutenção é a melhor forma de prevenir qualquer contratempo ou até mesmo acidentes. O Humberto é de Santa Rita do Itueta. Ele passava por Valadares quando percebeu que a embreagem apresentava um leve ronco. O servidor público levou o carro para a mecânica e aproveitou para fazer um check-up no carro, já que, segundo ele, sempre viaja. O veículo estava demonstrando um suave ronco na embreagem. Eu falei assim, não, vou parar para verificar, né, própria segurança minha, né, de outros passageiros também. Por falta de manutenção, o sistema elétrico deste carro pegou fogo, mas o condutor evitou danos maiores ao utilizar o extintor de incêndio. Durante a revisão do veículo, há detalhes importantes que precisam ser observados, como os componentes dos freios e da direção, sistema elétrico, as condições dos pneus, alinhamento e balanceamento. Nessa mecânica, no bairro de Lourdes, a procura para fazer a manutenção veicular aumentou nesta época do ano, segundo o proprietário. Nesse período de final de ano, normalmente há um incremento na manutenção de uns 30%, há uma procura maior de uns 30%. É normal, todos os anos acontece isso. É muito importante fazer essa revisão antes de pegar a estrada, porque dentro da cidade, a pessoa está andando no carro, às vezes não está sentindo nenhum defeito. Quando vai para a estrada, o carro é solicitado, às vezes mais, fica um período mais longo de funcionamento, em alta rotação e coisas. E aí os problemas que às vezes a pessoa não estava percebendo dentro da cidade, começam a aparecer. Nesta outra mecânica, no centro da cidade, a demanda também aumentou neste período de férias. De acordo com o proprietário, além da revisão, a troca de pneus é constante e, por isso, o estoque precisou ser reforçado. A troca de pneus aumenta absurdamente este período. Tem que estar com o estoque bem preparado, porque aparece gente de todo lado para estar renovando o pneu. Parece que é a época do ano que realmente o pessoal troca muitos pneus mesmo. Nós estamos aí fazendo estoque, aumentando esse estoque desde outubro, já vem fazendo compras maiores, né, para ter aí as medidas necessárias para estar atendendo o pessoal. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias aponta que em dezembro do ano passado, o movimento nas estradas do país alavancou 13%. Para dezembro deste ano, a associação projeta que o fluxo ainda seja maior, atingindo 22%. Ainda conforme a pesquisa, a falta de revisão veicular é responsável por cerca de 30% dos acidentes urbanos e rodoviários no país. Pneus carecas e componentes de freios desgastados são alguns dos problemas causadores. Aqui chama-se TWI, é essa nervura aqui, é o ponto de troca do pneu. Quando ele iguala aqui, você já pode ser até multado. É, sem contar que perde a aderência, né, além da multa, o problema é o acidente, né. É.